E a feira de Puxina não tá todo vapor, pessoal. Hoje é dia 26, lembrando que essa feira acontece toda segunda. E aqui tem o mel, olha o mel. Na promoção, só paga 40 reais no litro agora, 40. 40 conto. Uro, italiana. E o que tá aparecendo mel é abacaxi, né? Bem docinho. Só paga 5 reais dois desse bichão assim, ó. Se quiser ir pequeno, teria um real. Um real. Um real pequenininho hoje aí, ó. Um melão. Melão tem, faz 2 por 5. Preço pra estudante. Maçã 5 reais, mamã 5 reais. Alface quente também temos hoje, ó. 2 real amanhã, 3 por 5. Tem pra todo gosto hoje, ó. 3 pra 4 de verdura só paga 5 reais, ó. Sorteio, pode misturar, ó. E também se deram 1 quilo, tem, hein? 7 reais, 5 reais o quilo. Depende pra onde que for. 2 palmas é 5, 1 palma é 3, 2... Banana também é uma família, hoje é 2 palmas pro 5. Aqui é raridade. Tá de quanto o abacate? Isso é 10 o quilo, mas o cara faz a 8. 8 reais o quilo, madurinho, ponto pra consumir. Tem um descontinho pro cliente. Sempre tem um jorim, né? Dependendo da compra tem que ter o agrado. Tem que ter. Sempre vai, sempre vai. É, pode parar não. Se a banana falou, quanto? Banana é palmão, hoje é palmão gigante, ó. Pra ninguém reclamar. 2 palmas, só paga 5 reais. Aí devem algum líder reclamar, dizem que tá bom, tá caro o negócio disso. 5 reais é uma alimentação. E o lugar de comprar é aonde? Puxinanã, feira central, feira da prata. Roda um bucani. Procura um amigo. Zé. Zé. Zé, valeu. Valeu, Matrão. É gelminhação. Gelminhação, procurei, procurei. É gelminhação, procurei. É gelminhação. Chega pra promoção, aqui é promoção. Opa. Vamos passar aqui, pessoal. Vamos passar nessa banca aqui. Olha, pode me dar um pouquinho pra que tem de tudo. Aí, ó. Verdura aí, 2 reais o pacote. Tem mamão, tem limão, tem uva, cenoura. Viu? O girimu. Girimu aí, ó. Faz 10 reais a bolinha. 10. 10 conto. Não é a bolinha, mano. Já atendente. Viu? As atendentes podem levar as duí aqui pra trabalho de graça. Pepino. Pepino? É 2 por 3. É 1,50 mesmo. 1,50. É barato demais, mano. E o repolho? Repolho é 5 reais a bola. 5 reais a bola. É 2 quilos a bola, olha. 2 quilos de rebolho por 5 reais. Isso é de graça. Fala a verdade. Só não compra, acho que quem não quer. E a cenoura? Cenoura é 4 reais o quilo aí, meu patrão. Pode botar até as motos do meio, quem quiser levar. 4 reais sortido. Oi? Sortido? Sortido aí. Só queria. 4 reais. Tá o dinheiro desse camarada. Misturado aí, pessoal. Batatinha, cebola, tomate, cenoura. Aqui tem de tudo. Tem limãozinho, ó. Quem quiser tomar, caipirinha, ó. Limão. 2 reais o pacote. 3 por 5 aqui. Pode vir. É assim, ó. É fatura. E o lugar de comprar aonde? Aqui é o lugar do que o pai rodou frutas e verduras. Velarina. Viu? Na hora rodou. Valeu, isso? Tudo na promoção. Pode vir, viu? A gente leva esse rapaz pra trabalhar de graça. Vai também, velarina. Opa. Oi. Tá de quantos pratinhos? 5 reais, mano. 5 reais. Patinha de goiaba, 3. E a melancia? 3 reais a fatia. 3 reais a fatia. Essa tá bonita, né? Tá. Primeira. 3 é uma fatiazinha. 10% E a faca não corta, não. Valeu. Valeu. Opa, meu amigo. Como é que tá o maracujá? 5 reais, amigo. Faço 4 reais. 5 conta, 4 conta ele ajeita. E a cerola? Cerola é 2 reais. 3 bandejas é 5. 3 por 5. 3 bandeja por 5. 5 reais, amigo. Opa, desculpa, Patrícia. Opa, é o paião. Opa, é o paião. E essa dali é 3 por 5. Essa dali é 3 por 5. Várias não. É do grande, é o ar. E essa foi, que foi a senhora. É do grande. É do grande. Tá quanto a castanha, patrão? Castanha é 60 reais. 60 conto. E o amendoim? 5 reais, meu filho. 5 reais um sacão desse aí. 4 reais na bolsa, toda boa aí. O amendoim? Amendoim é 15 reais aqui. 15 conto. E a goma? 5 reais aqui. 5 conto. Obrigado. 2 a 7, 3 a 10. Na barata diz, aqui do coco. Chega pra cá você também. É uma briga, briga, briga. 4 a 4 a 5. Dia de promoção. Goma? 5 reais. Coco? 4 reais. 2 a 7, 3 a 10. Na barata diz, aqui do coco. Chega pra cá você também. Oi, meu filho. Coitado. 7 é 5, 15 é 10. Coisa boa aí. E aí, meu amigo? Bom dia. Tá quanto a maçã? Maçã é 5 reais. Melão é 2, 3 é 5. Caju é 7 por 5, 15 por 10. 7 por 5, 15 por 10. Tá bom. Tá a primeira. O bicho tá cheiroso. E aí, valeu isso? Valeu. Obrigado. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Quem quiser coisa boa, eu venho pro lado de cá. Quem quiser ruim, tá bem. Lá pro outro lado. Lá do lado tá lagoa. E aí, patrão? Fica, meu amigo. Tá quanto o alface? Alface é 2 real. Doce com 1. Pai, 3 por 5. 3 por 5. Pode escolher. Tem cebolinha, tem couve. Tem couve, cebolinha, e coentra e alface. Eu vi que tem alho também. A quanto o alho? Alho bem roxinho. Tem alho de 3, tem de 5. O pacote grande. E tem um chazinho. Tem chá de bolo, chá de eva doce, chá de ninho, chá de canela. Chá de cideira. Todo tipo, né? Todo tipo de chá. A quanto? 2 real os pacotes. 2 real os pacotinhos. Bem novinho. E o colorau? Colorau tem de 5 e tem de 3. 5 e 3, né? É. É a banca do amigo... A banca de cisto do alho. Cisto do alho. E valeu isso? Obrigado. Obrigado. Opa! 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 A carne aqui tá bonita, né? Tá, quanto com osso? Tá, quanto com osso assim? 19, 18, 18, sem osso. Sem osso, né? E o... O chambaril? 18. 18. A peça, né? O quilo, né? O cupim. O cupim tá de 27. 27. É o açougue Frielode, né? Frielode. E aí valeu isso? Tem carne boa nos preços hoje. É, hein? 38, 35. É a carne de sol. 35, miúdo. 12. 12 conto. 12. 35 a de sol aqui, pessoal. 20. 20 conto. Carna de sol. Carna de sol. Tá bonita. Tá quanto essa? 35. 35. E essa? Essa é 30. 30. Depende do tipo, né? É. Brigadinho. Meu patrão, como é que tá? Como é que tá o porco hoje? 16. 16, 17. É quem mandou o freguês, entendeu? Sempre tem um ajeitadozinho, né? Sempre tem um ajeitadozinho, né? Um pernil bonito aqui, ó. É bom o dia meu, ó. Tempo de revista, né? É, brigadinho. É, brigadinho. Valeu, dádinho. Patrão, como é que tá o senhor? Beleza? Como é que tá o porco hoje? 17, 16. É quem mandou o freguês, entendeu? Não leva. É 6,16 aqui, ó. Ó. E a de sol? Você dá 30 contos, 25, 20. Todo preço. É quem mandou o freguês, né? É assim que ele deu 5 mil. É assim que ele deu 10,19. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, eu vou dar uns cabelinhos. E aí? Cabra a quenta. E aí, beleza? Beleza? Primeiro meu patrão, tá a quanto o porco? Tá a quanto a carne de porco? R$16,00, né? R$16,00. Quanto foi carne de body? Tem body também? Body sim. Tá a quanto? Body tá por R$28,00. R$28,00. Puxada, picada... Tá a quanto? Puxada a partir de R$50,00. A partir de R$50,00, né? E o ajudante aí? Beleza? E valeu isso? Vamos embora, vamos embora. É a feira livre de coxina não, pessoal. Acontece toda segunda aqui. E vai sair por aqui.